Música Primeiramente satisfação sempre com respeito Mas aí moleque sabe que eu chego e me mudou esse jeito Cê sempre fala do meu som sem estresse Olha só lá do seu som Pela que ninguém conhece É foda Aê Aê menino Aê Deixa eu te ensinar menino tá ligado Você falou de satisfação mas cê não tá sendo respeitado Eu vou te explicar que na bacalha Vou insultar os cara que vai pagar o limbo pra tentar ganhar uma batalha Toda vez, toda vez Aí, aí ó, aí, ó Eu não tô sendo respeitado Vem direito, pode guardar seu conceito Que eu não quero respeito de quem não respeito Tá vendo? Então é isso que eu te falo no momento Sempre chora e não se garante no talento Tipo respeito, cala boca, recadado O naip sujeito a guincho tem que ter respeito pra você ser respeitado Aê Seu nome não tem desacanto Quer dizer direto do nada Carico igual o rap É, sujeito a guincho A casa é brava Cê pega a mina do seu nome E depois seu grupo acaba Da hora É essa a sua procedência Mas aqui moleque Cê não demonstrou excelência Pega a mina dele e o caralho Cala boca É o seu moleque Sou fiel aos meus amigos Também sou fiel ao rap E aí Eu não quero que você me aceita Isso que é uma boca eu tô limando E você respeita Ah, respeito Mas você não tá me respeitando Então meu mano nas ideias Eu já chego Vou te cobrando Cê só manda clichê E manda um ênfase no som E a rapaziada grita iludida Porque cê não é bom Eu que mando ênfase Pode crer Antes de mandar uma ênfase Que impacte sem ênfase E ainda mandar uma rima clichê Aê, crau Que cala boca Pode crer Ser um clichê Ou inovado Que se foda Eu ganhei de você Ah, mas se ganhou não Porque o coração do King Eu não sou eu Eu nessa canto a vitória E quem canta sempre se foda Sabe por quê? Moleque Vou te explicar um bagulho Não adianta Porque a rima é cheia de você Só em tudo Eu não canto vitória Na pegada Vitória não A derrota é sua namorada Aí, tá ligado é clung Já que cê adora fazer isso Faz pra derrota Sua próxima love song Barulho pras rimas do crack Barulho pras rimas do Elzinho Melzinho do campeão da Natália do E.B. Certo? Aí, nessa batalha da quadra Você foi contraditório Eu tinha falado que seu pai tinha um auge É, mas nessa eu que vou chutar um auge Porque você é uma frota Que vai ser seu auditório Tá vendo? Então pega essa métrica Que eu não sou o Jason Mas hoje cê vai conhecer A terra elétrica A terra de métrica E se cê falar muito Ainda vai conhecer a cadeira elétrica Tá vendo? Porque moleque Você não é brabo Cê pensa que é Tá mais pra clone do Thiago É foda Não quero desmerecer Sendo o Thiago Que dá bem mais trabalho do que você Tá vendo? É isso que eu te falo Não adianta elétrica Porque você voa com embalo Cê quer me zoar? Então segura suas brechas Como eu vou respeitar a MC Que faz mecha? Não é que eu venho perdendo não É meu chegado É porque eu sei muito bem levar a derrota como aprendizado Sim, professor freestyle não tem jurado Eu vou te explicar Pode ir lá É que seu pai falou Eu não vou entrar ver o meu filho apanhar Não vou entrar na porta da lei Que você vai chegar Chegar na porta do Thiago E você sabe que eu fosse chegado Agora vai se foder Já vou te abrir Então vai fazer o teu ouvido Eu tenho certeza que vai sair E você Eu sei que você vai fazer o teu ouvido Eu sei que você vai fazer o teu ouvido Porque dois flegs chegaram agora E já estão tomando seu esparo Esparo Por homem de lima Barulho pra vima do Trollk Barulho pra vima do Lelzinho Lelzinho Três, dois, um Dois ou um Lelzinho Lelzinho passou Comemorei o aniversário domingo Vou explicar pra vocês Já ouviu o Racionais? Terça-feira é ruim de rolê Vou fazer o quê? Então hoje eu só vim na batalha E é engraçado Pra esplancar MC fracassado Se seu conhecimento é assim Eu posso fazer o quê? Você acabou de assumir Que batalha é rolê? Aí eu não entendi E você fala Terça-feira é ruim de rolê Mas é perfeito pra batalha A verdade é nu e crua Aceita Sua rima não foi boa Mas sua média já tá feita Você tá ligado? Então repara Que se foda mesmo, tio As verdades vai na cara A média tá feita assim Tá firmão Porque hoje eu vim com o objetivo De sair campeão Aí sem vontade Eu tenho conceito Você continua adivinhando rima Com essa puta falta de respeito Namorado, você não manda rima Nem com a mente sobra Não é que eu adivinha Que suas rimas é muito óbvia E aí eu não posso fazer nada Você tá ligado? Entende? Você fala e já repita Tipo, é automaticamente Você que não entendeu Que isso é horrível Que minha cima é óbvia Que você perder pra mim Já é imprevisível Não é previsível Não é previsível Mas sua derrota Já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida Moleque Pro se a coisa ficar tensa Ela é previsível Mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina Contra MC pré-contrente Barulho pras rimas do Krauk Barulho pras rimas do Léozinho Aplausos, campeão Pode falar Mas isso não faz de você um vídeo Se tivesse 17 barulho É nem um crime Se eu quiser ir reje Eu rimo na praça Quando sua voz engrossar Se eu rima perde a graça Para de ser a chaveira De toda essa gente Não esquece que eu pego a mim Quando eu me sinto é potente Eu sou fã no cu do caralho Eu não sou fã Que isso é um trabalho Eu sou neonagro Eu rimo no reje Você tá ligado, mano Porque o papel se finge Eu mostro pra você que eu sou eu ruim Você pode ter quem te pegue Mas nunca vai sentar Você não ouviu o som Você é o iludido Eu sou o lugar do tapete Valorizado até sem ser compreendido Aê, demorou o meu trabalho Gostou de mim mesmo Não entenderam o trabalho Minha fala de idade É a surpresa Eu sou 3-4-3 Seu ataque é a melhor defesa Na verdade Você é a pra sobremesa Hoje você perdeu Porque as cartas tão na mesa Eu vou chamar no fim de seguir Você é fraco Você é igual escorpião Só se defende com o rabo Eu tô ligado E agora sou Que o meu meu mais pescado Imaginando Resulta esses três afunos A verdade dói E o Leozinho não mentiu O Espanaca é que se orou Que nós deixou ele entrar no trio Aê, o beat parou Leozinho não entendeu E eu e o gelo e desfalcou Aê, vai ser a viva Eu tô ligado Vocês dois no respeito Mas o carro é desfartando Então vai ser dois pés Não deixe Você vai correr famoso mesmo Pode crer Famoso duas letras Que eu escrevi pra você Tão do dia Milhãozinho campeões Segura a batalha Que eu vou beber Não puxa o bem namorão Não puxa o trem Tudo bem meu mano Tá ligado Que eu não sou o capítulo É zero Só que o topo Aqui que tá em círculo Porque você Corre, corre Não sai do lugar Enquanto eu tô mais pra rali Só que aqui eu vou te ralar Capito Eu acabo com todos Os seus currículos Eu tenho três E quatro versículos Você não entendeu Realmente ainda não tô No regional Porque ainda não diz Por temas Depois chamas No estadual Quero ver Então tá registrado Você vai ser cobrado Se não conseguir fazer Você tá ligado Falou de versículo Mas aí Você nunca devia ter saído De um testigo Eu vou representar meu estado Sim, eu sou o cuzão Depois do nacional Eu te sinto Lá no fim do campeão Aê, cuzão Representa o meu estado Já você tem um fã posta E esse puta fã forçado Pode pá Me sinta Me sinta Que eu te sinto O meu chegado Ai nós vem Quem chega lá O que se acha O desacreditado Tá vendo? Então o seu otário é assim Cuidado Que ninguém aqui Botava fé em mim Mas ninguém Bota fé em você Agora eu não vou desmerecer Se você faz fé e manda mal Como vão botar fé em você Eu sou bom pra caralho Por isso botam fé em mim É, eu faço mal Nada a ver Se tá ligado Mano Eu sigo mandando Aqui no proceder Os cara botam fé em você Mas não quer dizer Que é louco É muito antiga aquela história Santo de pau louco Santo de pau louco Caralho Cê manda mal pra caralho Não fala de pau Porque cê nem quebrou o galho Você é muito fraco Não compete Depois vai reclamar De paco dinheiro E pedir pra suas fontes Ajudar na internet Ui lalá lalá Eu respeito quem respeita Essa cena underground Respeita quem respeita Essa roda cultural Respeito quem manda bem Também o que manda mal Eu só não respeito O cara que se acha Porque foi pro nacional Aê 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 Cê tá fodido Deus do céu Aê Se fosse Lãozinho Não o Gabriel Aê Cê estaria fodido Na moral Mas eu sei sim Que você me representa O lado nacional Eu não queria tirar Seu suor O crowd foi bom pra caralho Mas Lãozinho Seria bem melhor Que você me representa Bem geral Bem geral Bem geral Pô 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 Chegoi na final Sem ladainha Aí eu te pergunto Toma um papo Gabriel E a culpa é minha Aí eu não tô contando Não dá pra acreditar Eu vou seguir na vida aqui Sem desmerecer Só que nós dois foi pro nacional Escuta o Fri Eu fui pra rimar E você vai me assistir E parece que você vai me ver Eu vou subir Nessa vida Aqui você foi lancado Cuidado do que fala, que é o meu próximo plano Eu boto nessa vida que o cristal é mais insano Eu ganhei do choice, na moral E olha que engraçado, Leozinho Digo tchau, tchau Parabéns do Leozinho Parabéns do Leozinho Parabéns do Leozinho Parabéns do Leozinho Aí, sua mente tá offline No rap, então já log É beat do Dr. Dr., tô tipo Nate Dogg Não Snoop Dogg, lote, cê sabe Se é hip hop, eu vou seguir pesado No estilo Robocop Não sei se acabou, então eu continuo E tumultuo o pesado, meu mano Porque eu sempre atuo Esse cabelo aí, cê pensa que tá zica Queria virar Sayajin e só virou Tiririca Legal, decorou pra caralho Hip hop bom, esse que é o trabalho Eu pensava que o Tiririca Pior que tava, não fica Mas cê já era ruim E pior que tá, já fica Sem maldade você é fraco Moleque, agora você vai se ferrar Quer brincar de estado? Cê não é Belém, mas tá na hora de parar Cusão, você é fraco Eu vou te assassinar Ó a panela que tá pra você, irmão Nem precisa falar Logo eu panela O cara dos pacos de euro Mas meu mano, tá ligado? Freestyle é mais ligeiro Não é parar, é Paraná Tá ligado? Escuto o free Te chuto pro sul do país E cê para na UTI Cê já usou em outra batalha Irmão, para de decorar na pegada Me ganhou semana passada Toma vergonha na cara 30 decorada Eu não falo do nacional Eu quero saber de agora Porque antes você era bom Mas a batalha é na hora Quer falar de decorada? Pode crer Não vem comigo, ézinha Se você não é capaz de responder Tá ligado? Então meu mano Eu mando no instante Abaixa a bola, ô Birubiro com alisante Nossa, outra decorada Desgraça Isso aqui é hip hop De fase você não passa Na verdade não é Birubiro A porra do Leozinho Hoje eu te mato Moda sup hop Não super saiyajin É Birubiro Em você eu miro, miro Meu flow é P90 Em você atiro, atiro É Birubiro Eu miro, miro Seu flow é mais bosta Do que aquele Ciro Não, para de falar do Ciro Para de falar do Damassa Os cara é muito foda Eu sei que os cara já passa No Damassa tem o Talsim E tem vários camarada Na minha frente tem o Krauk Que não trampa e não fala nada Eita bixiga Mas o que que tá sendo essa batalha, senhor? Barulho para cima do Krauk! Barulho para cima do Leozinho! Dois a um Leozinho Caralho, mano Podia ter batalho 60 na semana Ae, é made in ois, cê tá ligado? Mas o Krauk não é primata Vou arrancar seu coração e cê vai virar uma indilata Mesmo eu sendo Tony Stark Seguro o baque Cê sabe que eu sigo na fita Respondo bem, ainda mato no ataque Você tá ligado, mano? Agora eu sou veloz Por que que você falou aqui da made in ois? Eu não queria te desmerecer Você que criou a banca, mas nela eu tenho bem mais moral que você Pode crer, sei lá da inha Cê tá ligado, mano? Que eu sigo fazendo a minha Cê pode ter mais moral, tudo bem Porque a vitória dos meus amigos é minha vitória também Ah, no caminho A batalha é de sangue, não vou te fazer carinho Vai se ferrar, vai se ferrar Sua vitória também é a minha Mas começa a atacar Elogiar não é carinho, ô rapaz Até porque carinho em você É só os seus machos que faz Cê tá ligado? Então aguenta Falou de passo do 40 Mas seu sonheirá tá pro 90 Mano, que mano é 90? Você quer fazer o freestyle, mas agora você tenta Não é 90, é Cesar E agora você é um imbecil Ele ganhou o nacional, coisa que você não conseguiu Tudo bem, eu errei sem orgulho Você não tá pro 90 Você deu pro Cesar De janeiro a julho Eu tô ligado Então escuta, meu mano Que eu sigo nessa vida aqui Eu vou te espanhar Ô, rapaziada, aquilo é formal Eu não tava falando dele Eu tava falando do nacional E você só fala disso A ideia é rara Jesus também te deu a vida E nem joga na sua cara Aí, esse é o leozinho no carnaval Andando no meio, passando mal Com cabelo loiro Achou que tava mó pica A mina aponta o caralho Olha o tiririnha Aí, aí, aí É no carnaval que ele quer esplanar Então vamos esplanar Que agora eu vou falar A mina queria pegar ti Mas e aí Ela não pegou você Porque você tava casado com o Golgi Nada a ver Contou uma mentira, né, seu bosta Então você tá ligado Segura sua resposta Até porque em você eu não aposto E os caras cantou Chupa, chuchota ele Eu não gosto O merda é essa Eu não apago Lembra que ele falou do Thiago Eu vou ser sincero e veloz Você chupou o pau do Thiago Pra ele não sair da medióis Isso não é verdade, da hora Já você deu a bunda pro Twinks Pra sair fora Tá bom? É esse tio vagabundo Vocês saíram fazendo troca-troca junto Que, Twinks, mano, você tá à toa Quer falar dele? Não vou lembrar da pessoa É só o pensamento que é a goa A só diferença entre o Twinks É que ele faz música boa Mas o carnaval E o carnaval nas infernidades Fujo do assunto Ou seja, tudo era verdade Não adianta, mano, não inventa E não vem mandar de sufa Ih, será que eu entendi? Tudo era verdade Então você tava casado com o Golgi Oh, 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 oh Tchau, tchau.